Eu estou aqui com a nutricionista funcional, Lucilene, que vai me explicar como interpretar os rótulos e vai começar falando sobre as calorias. Me fala o que são as calorias. Na verdade a caloria soma a quantidade de energia que aquele alimento fornece para o organismo. A gente costuma dizer que tem calorias do bem, que são alimentos nutritivos que vai enriquecer o organismo e tem calorias vazias, ou seja, seria um alimento que é rico em açúcar, em farinhas e principalmente farinha branca que não tem nada a acrescentar. Eu vou pegar um aqui, aquele monte de letrinha que a gente vê. É super pequenininho, não dá nem para... Todos que leem eu mesma não consigo ler esses ingredientes, preciso de um óculos para ler. Assim como eu, com certeza tem outros consumidores que não conseguem. E aí vai pedir para quem acaba levando, porque muitas vezes a quantidade de calorias estão mais em realce no produto. Pelo menos ele fala, ah, essa aqui não tem tantas calorias. Mas é importante ficar atento aos ingredientes. Tá vendo? Eles fazem pequenininhos, a gente acha que não tem problema e tem. Por exemplo aqui, farinha de trigo enriquecida em ferro e ácido fólico, gordura vegetal, fécula de mandioca, sal, ovo integral em pó, alho em pó, regulador de acidez, carbonato de potássio, carbonato de sódio, estabilizantes, tripolifosfato de sódio, pirofosfato, tetra sódico, fosfato de sódio. Nossa, é tudo sódico, fosfato. Na verdade, os carbonatos prejudicam o intestino. Pessoas que têm problemas de intestino preso, de prisão de ventre, consumindo alimentos à base de carbonato, ainda leva a uma complicação do problema. E outra coisa, a farinha. Você percebe que é uma farinha branca, a base de farinha branca. Farinha, arroz, sal, condimento. Aí esses condimentos todos para dar sabor, que obviamente deve ser do produto que vem para você acrescentar a massa depois de pronta, que são os temperos. E na verdade são temperos, todos eles, riquíssimos em sal. E contem glúten. Contem glúten. É interessante a gente falar um pouquinho disso. Porque todos os produtos contêm glúten. E as pessoas às vezes falam, poxa, mas o que é glúten? De repente, será que o glúten faz mal? Será que o glúten, tudo que eu consumo contém? Será que precisa conter glúten? Primeiro, o organismo não necessita de glúten. O glúten, ele meio que forma uma cola. Tanto que se você pega a farinha e lava a farinha, ela sai o amido e sobra o glúten. Ele é uma espécie de uma cola mesmo, uma borracha. E o excesso disso no intestino pode dar outras complicações que muitas vezes a gente nem percebe. Nossa, quase tudo que a gente come. Doce, pãozinho. Fora tudo isso, ainda tem carboidrato. Me fala um pouquinho do carboidrato. Perfeito, o carboidrato é um dos macronutrientes. Todos são importantes, mas a quantidade maior de ingestão vem decorrente dos carboidratos. Eles fornecem simplesmente substância para o que? A glicose, para o sistema nervoso central. É o primeiro alimento do cérebro. É importantíssimo se alimentar de carboidrato. O importante é consumir carboidratos de boa qualidade, que são os integrais. Para eu emagrecer, ele é um aliado ou ele é um inimigo? Super aliado, para equilíbrio orgânico. Tanto para quem quer perder, como para quem quer manter peso, ganhar massa, ter bastante energia para desenvolver todos os trabalhos durante o dia. A proteína, onde eu encontro e como que ela me ajuda? A proteína, assim como os macros, como a gordura, a proteína e o carboidrato. Esses são os macronutrientes. Você encontra a proteína de origem animal e também de origem vegetal. As origens animais são as carnes, que você pode consumir de forma grelhada, que é a mais saudável. Agora, as proteínas de origem vegetal, você encontra nas oleaginosas, como os feijões, de um modo geral. Você tem hoje a quinoa no mercado, que é fantástica. Ela possui todos os aminoácidos essenciais. O que é isso? São os aminoácidos que o nosso organismo não produz. Então, eu preciso consumir porque não tem produção deles. Eu posso intercalar essas proteínas. Por exemplo, na parte da manhã, eu posso comer uma proteína vegetal, no almoço uma proteína animal. Colocar o máximo que eu puder de forma vegetal. Tipo, 70% dessa alimentação no meu dia a dia, vegetal. Uma outra coisa importante, 1.200 a 2.000 calorias dia. Isso de mulher para homem. Esse é o básico. Mas se eu estou bem nutrida, e é claro, tem uma pessoa que malha, que exige uma necessidade maior de nutrientes. Outros que têm um excesso. Então, é trabalhar o equilíbrio. E não muito ficar focado. Nossa, hoje eu ingeri 2.000 calorias. Ai, meu Deus. Não é assim. Eu posso pensar. Poxa, hoje eu consumi vários alimentos integrais, naturais. Frutas e aquela ideia, a dica de ler os ingredientes dos produtos. Isso vai fazer uma diferença. Muito obrigada, Lucilene. E eu é que agradeço. Viu só? Leia com atenção os ingredientes, não só as calorias. Preste muita atenção na sua dieta. E tenha mais dicas no nosso site. www.minhavida.com.br E leve a saúde para o seu prato. E leve a saúde para o seu prato.